Se por um lado nós vemos o melhor do ser humano com essa solidariedade, com esse apoio, esse amor ao povo gaúcho, nós também, durante esse momento de catástrofe, nós vemos o pior também do ser humano. Quatro homens foram presos suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos na região metropolitana de Porto Alegre, que estão destinados às vítimas das chuvas que atingem todo o estado do Rio Grande do Sul. As prisões foram realizadas em abrigos diferentes na região metropolitana da capital Porto Alegre. As vítimas são todas menores de 18 anos e o pior, familiares dos suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron de Moraes, as verificações dos casos indicaram que todas as vítimas já sofriam abusos sexuais no ambiente doméstico e as ações criminosas foram reiteradas dentro dos abrigos. A delegada Adriana da Costa afirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas contra os suspeitos e os casos são investigados.